E aí, manos? Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma indicação musical. Eu sei que a Finlândia é mais conhecida por causa das bandas de metal, bandas de rock. Só que aqui, você tá na Finlândia, age como um finlandês, né? Aqui também tem cultura pop. Pop, música pop, né? Que toca nas rádios. Porque as rádios, a maioria toca rock. De verdade. Você vai em bar, liga rádio, a maioria é rock. Tem isso. Mas também tem as músicas das pessoas daqui, né? Tipo, música popular daqui. E, por ter amigos finlandeses, eu acabei conhecendo três cantoras que eu preciso enaltecer aqui. Que assim, ó... Meu core não aguenta, porque eu gosto muito. Uma delas canta em inglês. E as outras duas é em finlandês. Então, tipo, eu vou escutando palavras em finlandês também. Então, assim, já começando o vídeo, deixa o dedo no like aqui se você já gostou da temática. Se já te fez clicar nesse vídeo, quer dizer que você já tem que deixar um joinha aqui. Então, vamos lá. A primeira cantora que eu vou falar é a Alma. Que eu conheci recentemente. Eu acho que faz um mês, mais ou menos, que eu tô ouvindo. E ela tem o cabelo, assim, verde e neon. E ela canta com a irmã gêmea dela. O nome dela é Alma Sophia Miettinen. Eu acho que ela nasceu em 96, mais ou menos. E ela se auto-intitula, tipo, Cyber. O Instagram dela é Cyber Alma. E ela tá estourando, assim, no mundo. Boa, ela... Tem até uma garota no Instagram que eu converso. A Bia falou que ela é a inspiração de vida dela. E eu fiquei assim, caralho, alguém conhece a Alma? No Brasil, alguém conhece a Alma? Porque a Bia tem a mesma cor de cabelo que a Alma. O visual dos clipes são muito legais, assim. Eu não sei explicar. E tem uma música... Tem duas, por sinal, né? Que são as duas que eu tô mais viciada. Que é a Chasing Highs e a Dye My Hair. I'll dye my hair blonde for you. Olha essa frase, cara. Assim, muito paixonite, né? A outra, que é a Chasing Highs... Não, é a Fases. É. É, não é a Chasing Highs que eu gosto, não. É a Fases. Fases is like... A Fases, ela canta sobre um amor que foi só de momento. Que foi da época da escola. Que eles se formaram e beberam muito. E ficaram muito... Na vibe. E se amaram, mas não significa mais nada pra ela. E tipo, mano, que música sensacional! Eu adoro. A segunda cantora que eu vou indicar é a Evelina. Que ela também é bem famosa. Que, assim, eu acho que eu vivo falando dela nos meus vídeos. Quando eu falo de alguma cantora. É da Evelina. Ela é meio mais latinaça, assim. Ela tenta parecer latina. Coloca umas calças largas pra parecer que tem a cinturona e tal. Ela também canta a música mais popular. Que é pop, pop mesmo. Pop mesmo. Tanto que ela fez uma música chamada Tornado. E que tem um pedaço... Tem um ritmo que lembra muito Despacito no meio. Ah, eu não falei de onde que a Alma é, né? A Alma, ela é de Coopio. A Evelina, ela é de Turco. Não sei. Eu gosto do estilo dela também. Que é bem... Rihanna. Da vida. E ela... Pra mim, o povo fala... Ai, ela é linda, maravilhosa. Mas pra mim, ela parece com todas as finlandeses aqui. Tirando que ela tem o cabelo escuro. Mas ela é... Ela é a finlandesa, assim... Estereotípico de finlandesa. Faz o batonzão, os cílios enormes e o cabelo escorrido. Ela tem todos os... E o cabelo e o olho meio... E a outra cantora que eu vou indicar. Que essa eu conheci também faz pouco tempo. É a Sunny. E ela é de Lohia. Essa é a cantora lésbica. Como se as outras duas não fosse. Não sei. A Evelina, ela... Ela tem mais jeito de ser bissexual. A Alma, certezaça, que é lésbica. E a Sunny é declaradamente lésbica. E ela tá no programa do Vai Ela Amar. Então, o Vai Ela Amar é um programa que eles cantam... São, tipo, seis, sete cantores. Bandas, que seja. Eles cantam música dos outros. Um final de semana de cada. E aí, todo mundo faz a sua versão da música. Procura na internet, Vai Ela Amar. E a Sunny, ela canta a música mais do rolê. Tipo, ai, queria estar te fudendo mesmo. Sabe? As letras das músicas são bem rolezaço. A Sunny toca violão e tal. Essa é a mais musical, assim, se você parar pra ver. Recomendo muito que vocês escutam essas mulheres. Logo farão vídeos sobre bandas e sobre reação de vídeos. Porque tem uns vídeos muito engraçados aqui. Então, se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. Tudo. Comenta tudo que passar na sua cabeça. E nos vemos amanhã novamente. Beijão.